Música Mamãezinha que te vejo Ai meu Deus Respira, vou mandar Se parou, respira Não tem problema ela ficar assim Tá tudo bem com ela Respira, respira Eu tenho essa pequenina aqui De mano três vezes Beleza Olha lá, filha E tô grávida De seis meses do Eduardo Tem um rapaz aí A Isa nasceu de parte normal humanizado Ela veio ao mundo de uma forma que eu considero muito respeitosa Não que as outras não sejam Mas foi uma forma que eu escolhi para ela E que a gente tentou respeitar tudo O momento dela, a hora que ela quis nascer O dia que ela decidiu realmente nascer E foi maravilhoso E foi maravilhoso O papo foi uma das minhas maiores realizações pessoais Assim Foi um dia em que as pessoas questionam muito a questão da dor Mas que a dor pra mim foi de menos naquele momento Acho que no momento em que eu pego ela, se empolgo, sabe Eu tenho aquele olhar assim, o horror pra ela E que eu vejo que a menina saiu de mim e eu parei Foi maravilhoso Nossa Meu Deus Olha Que coisa mais linda, meus amores A gente ainda está em processo de adoção A gente tem só a guarda provisória delas Mas o processo foi Está sendo, na verdade Um sonho, assim, na nossa vida A gestação do coração é muito diferente Da biológica Porque você não sabe quanto tempo vai demorar Os trâmites iniciais Até você estar habilitado pra entrar na fila São demorados muitas vezes Então é uma espera que não dá pra comprar enxoval Fazer quarto, nada disso Mas em compensação Quando estoura a bolsa E o nascimento vai acontecer Ele é muito mágico Eu acho que ele não perde nada pro biológico Eu acho que a única coisa que ele ganha é que ele não dói E aí foi muito emocionante Quando isso aconteceu na nossa vida No ano passado No dia 19 de abril Então quando a juíza nos deu a guarda provisória das meninas Pra gente, assim, era como se elas estivessem nascendo na nossa vida Na verdade elas nasceram nesse dia pra nossa família E aos poucos a vida foi ganhando forma, assim, né? A gente foi aprendendo a lidar com aqueles bebês Que não eram mais bebês A Milena chegou com dois anos e pouquinho E a Juju com quatro, quase cinco É o meu primeiro dia das mães O primeiro dia dos pais do Pablo Tudo isso aconteceu, assim, de uma maneira muito especial E aí o que a gente percebe nessa convivência É que os perrengues da vida da maternidade São muito parecidos com os perrengues que as minhas amigas que geraram têm Então são da idade Ainda a gente encara, ouve muitas coisas relacionadas com preconceito antigo Com medos antigos, dá pra entender Mas hoje, graças ao curso também que o juizado dá Eu acho que as pessoas estão mais preparadas Quebra-se um pouco a coisa do conto de fadas Você não tá substituindo um filho que às vezes você não conseguiu gerar Ou um filho que você venha ter tido e perdeu São crianças que nasceram mesmo na sua vida Que você escolheu ter Então isso é muito importante que as pessoas saibam Porque esse filho, ele tem que nascer na sua vida Ele não pode ser uma substituição E não foi na nossa Eu decidi ter um parto cesárea Na verdade não foi uma decisão minha Eu queria normal, até o final eu queria normal Eu tava fazendo de tudo pra ser normal No entanto, no último exame, na última consulta Ela apresentou alguns probleminhas no exame A médica ficou muito preocupada E a gente fez o parto naquele momento ali A gente saiu do consultório, fomos pra maternidade Fizemos o parto naquele momento Porque a gente tava com medo de ela estar com algum risco cardíaco Alguma coisa assim E aí foi uma cesariana de urgência Mas correu tudo bem A recuperação foi bem tranquila E ela nasceu super saudável Minha filha é um serbano Um serbano muito com vontade, com sentimentos E ela me ensina tanto quanto eu ensino Eu acho que a relação da maternidade é isso Eu acho que é um presente de Deus É cansativo Às vezes sua filha fica doente Eu tenho minha sogra que é pediatra Que me ajuda muito Mas assim, na hora da desobediência Como eles falam na escola da deselegância Às vezes você tem que ser mais incisiva Tem que ser mais brava Mãe também sofre com isso Então assim, é muito gratificante ser mãe Pra mim esse amor, essa troca, esse sorriso Ver elas brincando Poder estar ali, vendo elas brincando Se divertindo, se divertindo, aprendendo Descobrindo coisas novas Não sei, a maternidade é um mix, eu acho De sentimentos É difícil resumir Eu costumo falar que Quando nasce uma criança Nasce duas coisas A criança e a culpa Isso não é uma coisa ruim Mas é porque a gente fica tão atento Às necessidades dos nossos filhos E tal Que tudo que acontece com eles A gente acha que a gente está fazendo alguma coisa de errado Então assim, pra mim A maternidade, ela trouxe muita maturidade Ela trouxe muito aprendizado Eu costumo falar que eu aprendo muito mais com elas Do que elas me ensino Do que eu ensino, né A maternidade pra mim Ela trouxe a consciência de amor Sabe, aquele amor ágape, pleno Aquele amor que você ama De graça Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh